Você esperava ver o seu time nesse momento de Grenal, essa melhora que o Grêmio teve? Quem é favorito? Você vê o Grêmio em condições de fazer frente, se impor dentro do Beira-Rio contra o Barco Maior? O Grêmio se impõe em qualquer parte do país, contra qualquer adversário. O Grêmio respeita todos os seus adversários, todos, inclusive intencional. O Grêmio joga sempre para vencer, independente de onde ele joga. Caiu a pênalti, amigo. É difícil não marcar. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Entrevista coletiva após a derrota, grebista para o Galo 2x1. Começou bem, teve aquele gol do dinamarquesa aí, que é o ponto de vista aí, aí dentro. Já não sei mais a regra, sou bem sincero, então depois eu quero que também me ajude nessa aí. Mas o gol aí meio que estabilizou a equipe e já que é tudo rápido, o Eli sentiu ou foi câimbra? Obrigado. Não, contra o Eli eu não conversei com os médicos ainda. Noite para 24 horas, saber se ele sentiu alguma coisa, foi câimbra. Enquanto o jogo foi um grande jogo, a gente pode levar para esse lado, porque as duas equipes buscaram a vitória, buscaram o gol o tempo todo. As duas equipes criaram citações de gols. Agora, por outro lado, é o que eu falo há 10 anos, o VAR apita o jogo. Cada pessoa que vai no VAR tem uma regra. Eu estava com o meu presidente lá no vestiário agora, tentando ver se a bola tivesse pego no braço do Marte. Eu vi o lance por vários ângulos, eu não vi a bola pegando no braço do Marte. Mesmo que tivesse pego, não é que ele tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, ele chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para ele, quer dizer, foram alguns segundos depois que eu não vejo a bola no braço dele. Mas aí entra o VAR, para variar. Outro dia eu vi no jogo, que eu não tenho nada a ver, só vou dar o exemplo, do jogo do Vasco, o Verrete, só faltou ele dominar a bola com a mão e fazer o gol com a mão. Ele dominou com a mão, ajeitou com a mão, fez o gol, deram o gol. Aí eu pergunto, qual é a regra do futebol? Sabe qual é a regra do futebol? A bagunça. Essa que é a bagunça. Eu não vejo os hábitos, não vejo eles todos, não estou nem falando dos hábitos, quem vai para o VAR, fazer curso. O curso está na cabeça de cada um. Esse gol que foi anulado hoje aqui, realmente mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado. E não é porque nós perdemos o jogo. Já elogiei o meu grupo, que o meu grupo fez um grande jogo, como o Atlético também fez. No pênalti, eu vi vários lances no pênalti do Hulk. O Jefferson chuta o chão, o Hulk valorizou, ele não foi no VAR, o VAR não chamou ele. Quer dizer, onde que a gente vai parar com o futebol brasileiro? Toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Ficar aqui gritando, dando o soco em ponto de faca? As imagens estão aí. Se alguém discordar, tem todo o direito. As imagens estão aí. Esse é o futebol brasileiro nosso. Para variar, uma bagunça. Renato, boa noite também, duas em uma. Primeiro, eu gostaria de entender aquele momento da troca, a saída do Aravena para a entrada do Mike. Por um instante, parecia para nós que iria sair o Reinaldo, ele ia bater a falta. Por que você tirou o Aravena e colocou o Mike como um ponto à esquerda? E também queria falar sobre o Grenal. Depois dos piores momentos que o Grêmio passou no Campeonato Brasileiro. Esse é o estágio que você esperava ver o seu time nesse momento de Grenal, essa melhora que o Grêmio teve? Quem é favorito? Você vê o Grêmio em condições de fazer frente, se impor dentro do Bela Rio contra o maior rival? O Grêmio se impõe em qualquer parte do país, contra qualquer adversário. O Grêmio respeita todos os seus adversários. Todos. Inclusive o Internacional. O Grêmio joga sempre para vencer, independente de onde ele joga. A prova foi hoje aqui. Nós enfrentamos uma grande equipe, jogamos igual para igual. O Grêmio nos últimos três jogos, se eu não me engano, pegou três clubes que estavam brigando pelo título. Fortaleza, Flamengo e Botafogo. O Grêmio ganhou sete pontos. Hoje nós enfrentamos um grande adversário, jogamos igual para igual. Não merecíamos ter perdido. Foi um grande jogo. Então, o Grêmio chegou no estágio, nós voltamos para a nossa arena. Mesmo ela não estando lotada, mas nós voltamos para casa. E aí que eu sempre falei para vocês, mas isso é andar para frente, né? Que um clube, quando ele não joga em seu estádio um campeonato brasileiro, uma Libertadores e uma Copa do Brasil, a conta vai chegar. E o clube não é culpado. Infelizmente, a gente chegou. Se o Grêmio, pelo menos no meu comando, todos os anos que eu tive no comando do Grêmio, o Grêmio sempre brigou pelo G4. Sempre esteve na Libertadores. Agora, este ano, as pessoas têm que ver que foi um ano totalmente atípico. O Grêmio voltou para a arena, voltou a jogar um grande futebol. Seja na arena, seja fora. Então, eu estou muito feliz. Inclusive, dei meus parabéns já para o meu grupo pela partida de hoje. Quanto à substituição, o Alex já estava cansado. Correu bem. Faltavam, acho que, uns 10 minutos para terminar o jogo. Eu tive que deixar o Reinaldo, que é um cara diferente, mesmo com o cartão amarelo. Tirei o Jameson, justamente para não ter o lado todo esquerdo com o cartão amarelo. Coloquei o Mark para duas situações. Ele já vem treinando comigo, algumas vezes, fazendo essa função como segundo. É um jogador de força, até porque eu não tinha outro pela beirada, no banco. Não tinha. O sorteiro não está aí. O Natan está na seleção. Tentei com ele fazer essa dupla juntamente com o Reinaldo, que ele é um cara que cruza bem, é um cara que chega bem, tem força, está voltando de lesão e cabeceia bem. Era o que eu tinha para fazer nessa minha última substituição. E até, principalmente, para dar ritmo de jogo para ele, porque no próximo Grenal, nós temos o Reinaldo, infelizmente, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Renato, eu queria falar sobre a dupla de zaga, que eu gostaria que tu explicasse por que a escolha do Gemerson e Rodrigo Lee como titulares. Porque, se a gente for lembrar o jogo contra o Bragantino, essa também seria a dupla de zaga titular, voltando de lesão recentemente, só que ambos se lesionaram naquela partida. O Rodrigo Lee no aquecimento e o Gemerson durante o segundo tempo. Hoje, novamente, você confirmou, tem que esperar 24 horas para ver qual é o resultado do exame do Rodrigo Lee. Não acho que daqui a pouco foi precipitada essa volta, avisando, principalmente, um Grenal, onde poderia ser essa zaga titular? Cara, eu não sei o que vocês pensam do futebol, mas eu vou tentar te explicar. Os dois vinham jogando muito bem, como jogaram muito bem hoje, muito bem. O Carioca que me jogou nele teve um estiramento, era um jogo perigoso colocar o Jeromel, o Kahneman está machucado também. Jeromel e o Rodrigo Kahn eram um jogo perigoso, porque estavam jogando com o Deverson e o Hulk tem uma força incrível, era arriscado colocar um dos dois. Coloquei minha dupla de área, que vinha jogando muito bem, fizeram todos os testes possíveis, tanto na parte física como na parte técnica, eu tenho que botar o Sérgio para jogar. Eu vou botar quando? Até porque eles precisam de ritmo para jogar o Grenal. Aí você vem me perguntar que foi uma coisa precipitada. Aqui ninguém se precipita, ninguém faz nada, nada fora da casinha. Aqui é tudo controlado, parte pelo fisiologista, fisioterapia, preparação física, e técnico, passaram por todas essas funções. Por que eu não vou botar para jogar? Os dois jogaram muito bem. Aí você está me falando que foi uma coisa precipitada. Por que você está me perguntando que foi uma coisa precipitada? Não, com todo respeito a tua pergunta, por que você acha que foi precipitada? Por que o Rodrigo, você acha que ele machucou? Tá, beleza, tá, tá. Mas aí é você que está falando que ele machucou. E se foi câimbra? Ah, mas eu já respondi a pergunta para o teu companheiro, que eu não sei se foi câimbra, não sei se foi... E se lesão como o Rodrigo machucou, qualquer outro poderia machucar. É final de temporada, os jogadores estão cansados, é uma partida atrás da outra. Em sete dias, nós jogamos três jogos. Agora, em quinze dias, a gente faz dois jogos. Mas esse é o futebol brasileiro. Não é o que você quer que eu faça. Agora, eu respeito bem a tua pergunta. Agora, de repente foi câimbra. Agora, se ele sentiu... Sentiu, meu amigo. Eu tenho que botar o cara para jogar, para ver. É um grande zagueiro, como o Jamerson é, como tem outros grandes zagueiros. Os caras vinham fazendo o campeonato muito bem, muito bem, inclusive elogiado pelos próprios companheiros. Agora, vamos ver o que aconteceu. Se for em só câimbra. Acontece. Tem mais uma. Alguém quer fazer? É, mas aí é em cima daquilo que eu falo para vocês. Vocês, eu tenho as informações. Aí vocês ficam falando que eu me precipitei. Você não sabe o que está acontecendo no departamento médico. Um colega de vocês, eu não vou citar o nome porque é pagamigo, né? Um colega de vocês ligou hoje para o nosso assessor de imprensa e perguntou por que o Natan Fernando não viajou. E eu respondo o que para eles? Obrigado, Renato. Obrigado. Eu ia responder, né? Para ficar todo mundo sabendo. Todo mundo na mesma página, então, para saber o que está acontecendo no departamento médico. Olha, Davidson, Zona Mista, Vitória Leite.